Muito louco, eu gosto é disso, eu me amarro na bagunça, me danar no meio do fluxo Atrás da chuca, linda, maravilhosa, com o brozinho no grau Empinar e dar tapão, fazendo cara de mal Ô manavina, ôi, ôi, ohi, ói que nelícia, vai, ôi, ôi, ôi Ô manavina, ôi, ôi, ói que nelícia, vai Rapidamente ela vai descendo, diretamente ela vai sorrindo Essa novinha no meio do peito, tá toda, toda sisifina Empurra e empurra lá na dreta Empurra e empurra e empurra 10G no beat, bicho, embaçou geral 10G no beat, bicho, embaçou geral